Não é aí, não. É aí, ô, hambúrguer aí. Cara, eu indo pra aquele burger shot, eu vou bater a moto e morrer. Já tô vendo, já. Melhor eu já comer um hamburguinho. E aí, gatas? Puta, meu tipo, hein? O cara tá se garantindo na comida do hambúrguer. É óbvio, a pança vem, cara. Na quarta missão do GTA San. Na quarta missão. A missão que só os dudes foram. A pança vem, mano. O lado bom. Ele ainda não falhou segunda vez. Não é, então. Mas ele tentou. Chegou bem perto. É, chegou bem perto de falhar. Você parece burro! Tá. Se tu vomita, tu perde vida. Tu perdeu toda a vida. Tu perdeu toda a vida. Tu perdeu toda a vida. Vou ter que comer tudo de novo, cara. Tu perdeu toda a vida, cara. Não, cara. Não, não. Tu tá aí. Agora come outro. Não pode, porque tu vomitou. Puta que pariu. Cara, qual que é a lógica de eu vomitar e perder a vida, cara? Não me falham, velho. Para de falar isso, cara. Virou um Pokémon, caralho. Cara, porque... Vagabundas! 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 A mulher vai te dar um muro aí daqui a pouco. Porra, que raiva, mano. Não acredito nisso, velho. É a missão que só os nubes falam, mano. Caralho, velho. Vai dar um cargão pra restaurar a vida? Come teu cocô. Bebe taurido. Queria, velho. Burk shot? Tá mais que uma burger shit. Ó. Ai, meu Deus. Qualquer movimento em falso, eu já fico assustado agora. Pior que eu tô de moto, que é muito maifágico aí. Ai. What the fuck? E o crazy fool? E essa rua aqui? Ai, que susto, travou. É, não, travou aqui também. Essa rua do GTA V, mano. Ai, meu Deus. Ai, a rua do GTA V. Eu tô cagado, cara. Eu tô com medo. Eu não tô nem prestando atenção na rua do GTA V. Eu só quero ver tu chegando ali. Nossa, tá ali dobrando, cara. Ai, Deus. Ele tá indo com calma. Ele tá indo com calma. É, ele resolveu adentrar no mundo, assim. Acreditar que ele tá perdendo vida na vida real. Tá lá, cara. Que isso? Thanks for the ride, CJ.